Bom, nesse vídeo quero falar sim com vocês sobre o Dineno e será que tem alguma chance dele deixar o Cruzeiro nessa janela do meio do ano? Até porque chegaram alguns jogadores que podem fazer essa função do centroavante argentino. Eu particularmente gosto muito dele, acho que tem um potencial bem grande de continuar depois dessa sua lesão e dar certo aqui no Cruzeiro. Vale lembrar que teve especulação do nome do argentino no Grêmio, que busca um centroavante para essa atual temporada. Será que tem alguma chance disso acontecer? Até quando vai o seu contrato? Enfim, quero trazer aqui mais detalhes. Além disso, também do Neres, que foi muito criticado no jogo de ontem com o Flamengo. Nem acho que ele fez uma partida ruim, mas aquele lance que gera aquela falta onde sai o gol do Flamengo é bem questionável do jogador. Eu vou comentar aqui um pouco com vocês, para entender também essa situação do Cruzeiro. Que é assim, do Zé Ivaldo e o João Marcelo não estando à disposição, certamente o Neres entra para esse setor, pelo lado direito. E aí, será que é a melhor alternativa? O Cruzeiro não poderia fazer alguma outra coisa? Vou comentar aqui e trazer mais detalhes. Só de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever aqui em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com sua ajuda para a gente chegar aqui em 44 mil inscritos no YouTube. Falta aqui um pouco menos de 600 inscritos no canal, eu troquei de celular também a câmera que você estiver assistindo esse vídeo. Você comenta aqui embaixo se melhorou, se piorou, não sei. O celular é mais bonito, mas às vezes a qualidade fica um pouco diferente e eu estou me acostumando aqui ainda. Vou deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, bora lá. Bom, quero começar falando aqui sobre o Neres e o Jonathan Jesus, que na teoria seria o reserva imediato pelo Cruzeiro nesse lado direito. Enfim, vai lembrar que entrou então o Neres no lugar do Zé Evaldo nessa última partida contra a equipe do Flamengo. O que é aquela coisa? Poderia ter entrado o Vidialba? Poderia. Mas até vi muita gente falando também sobre a altura da zaga do Cruzeiro, que não é muito alta. Se eu não tiver enganado, o Vidialba teria 1,82. O João Marcelo aí sim, é uma altura de próxima de 1,90 mesmo. Mas realmente, se você tira o Neres e coloca o Vidialba, acaba perdendo um pouco nessa questão da altura. Vale lembrar que eu até acho melhor para esse estilo de jogo, saída, porque o Vidialba canhoto no lado esquerdo e o João Marcelo desto no lado direito. Não foi o que aconteceu. E o Neres, se o Cruzeiro não trazer mais nenhum zagueiro, eu tenho esse receio de ele acabar sendo sempre a primeira opção. E aí, por isso que quando eu trago aqui os vídeos sobre o Mina, por exemplo, eu destaco essa importância de chegar um zagueiro para o Cruzeiro. Vale lembrar que o Neres, então, nessa atual temporada, tem 18 jogos disputados. Ano passado foram 28, então, assim, eu acho que se ele continuar na mesma reserva, vai chegar com um número parecido de jogos da última temporada. A questão da altura faz muita diferença, né? Até porque ele tem 1,90, então, na parte da altura acaba elevando bastante. E no jogo de ontem contra o Flamengo, o principal erro dele, na minha opinião, foi essa questão dele ter caído, né? Ali, óbvio que não dá para saber o que ele estava sentindo, mas o árbitro também não ajudou. Mas é aquela coisa, né? Já tem motivos, a torcida já não gosta muito dele e aí vai lá, acontece isso aí. Mesmo eu que tento, às vezes, pensar mais ponderado, não saio falando o que pensa na hora do jogo, aí até a torcida realmente é difícil de você defender o jogador. É aquela coisa, o Cruzeiro não tem nenhum jogador para suprir essa necessidade e ausência, por exemplo, do Zé Ivaldo ou do João Marcelo. Teria o Jonathan Jesus, que é um jogador que ainda é uma incógnita, apesar de ser uma promessa gigante. Não é à toa que se fosse um jogador mais um surgindo, o Cruzeiro jamais pagaria 8 milhões de reais em um zagueiro, né? É raro você ver um valor tão alto assim para um atleta que só tem 13 jogos como profissional nesse ano e 2 no ano passado. Então, eu acho que, na teoria, ele chegaria para ser um reserva imediato nesse setor. Aí eu acharia bacana, porque senão, aí tem gente que, igual, o Trago aqui domina, por exemplo. Ah, não é uma boa opção para o Cruzeiro, tá? Mas e quando o João Marcelo e o Zé Ivaldo não jogarem? Ou tiver uma sequência de só americana, brasileirão, tiver que poupar? Você vai aguentar o Neres ou o Palácios aí jogando pela zaga e lateral direito? É igual o William também. O Cruzeiro está com sorte que o William jogou esse ano todos os jogos da temporada. Não vai jogar o próximo contra o Cristiúma e você já vai ver mais uma carência no elenco do Cruzeiro. Isso mostra também o quanto o time do Cruzeiro é limitado, né? E o trabalho nesse índice de ano tem sido muito melhor do que se esperava, do Ceaba, por exemplo. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a situação do Neres. O que você achou desse lance, né, contra o Flamengo também? A bola aérea que, ah, colocou o Neres para ser o mais alto, mas ele saiu também e levou aquele gol que o Gabriel Verón estava marcando o Fabrício Bruno, faz o menor sentido. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, a gente está na sequência aqui no vídeo. Quero destacar aqui na esportiva o próximo jogo do Cruzeiro. Vamos aqui, ó, Brasil Série A contra a equipe do Cristiúma, que preparamos aqui ótimas cotações para esse duelo na próxima quarta-feira, né, às 8 horas. Então, jogo bem equilibrado. Vitória do Cristiúma 2,80, do Cruzeiro 2,60. Está aqui com essas cotações. Eu estou confiante que o Cruzeiro vai vencer ou empatar. E aí está com uma cotação bacana, né? 1,33 para o Cruzeiro vencer ou empatar fora de casa. Por exemplo, se eu colocar aqui R$100,00 e acontecer isso, voltaria R$133,00 aqui para esse duelo. Vamos aqui, então, R$10,00 para o Cruzeiro nessa opção. Voltaria aqui R$13,30,00. Finalizei aqui minha aposta e está feita. Lembrando, você pode começar a apostar também nos próximos jogos da Eurocopa. Vamos aqui, por exemplo, Internacional. Tem aqui Copa América, Eurocopa. Vamos aqui nos jogos do Campeonato Europeu. Desculpa, nessa segunda-feira, né? Jogos de Portugal, França, mas aqui, ó. Terça-feira, Romênia e Holanda. Alça e Turquia. Esse jogão aqui entre Espanha e Alemanha na sexta-feira, né? Não pode perder por nada. Está aqui, então, as cotações. Para você começar na esportiva, o link está aqui embaixo na descrição. Clica lá. Depende que você pode começar a partir de R$1,00 no seu primeiro depósito. E você tem 100% de bônus. Então, você depositou R$50,00. Você não vai ter R$50,00. Você vai ter R$100,00. Você vai ter R$100,00. Vai ter R$200,00. Então, para você começar, está aqui embaixo na descrição. Então, bora dar sequência aqui no vídeo. Bom, então, eu quero falar com vocês sobre o dinheiro. Juan de Leno. Primeiramente, sobre essa notícia da volta do atacante. Que é uma notícia boa, né? A recuperação dele ter evoluído. Eu vou deixar essa notícia que tivemos em atualização do Samuel Van Anso. Está aqui, ó. Aparecendo para vocês. O atacante Juan de Leno completou um mês desde a sua cirurgia. E, recentemente, já começou a correr no campo. Se a recuperação continuar nesse ritmo, não seria surpresa vê-lo de volta antes do esperado. Possivelmente, ainda nesse mês de julho, né? Ele voltar a ser relacionado e, quem sabe, no início do mês que vem, em agosto, ele já está à disposição. Notícia muito boa e que, aí, na minha opinião também, acaba até terminando aquele boato de que o Cruzeiro poderia contratar um outro centroavante. Tendo o dinheiro já agora para esse segundo semestre inteiro, né? Eu acho que já é uma excelente opção. Até porque, quando foi especulada essa cirurgia, todo mundo ficou, putz, ele vai voltar quando, né? Setembro, final de agosto. Vai perder ele quase, vai voltar na 25ª rodada do Brasileirão. Aí, seria uma grande perca para o Cruzeiro. Ainda mais que, quando ele se lesionou, ninguém sabia, né? Que ia ter a SAF, ia chegar o Pedro Lourenço e, aí, ter várias opções para o ataque. Então, o Juan de Neno, então, foi especulado no Grêmio. Teve essa especulação envolvendo o jogador. Não foi uma proposta oficial, não teve um avanço. Então, ah, nunca houve essa noite ressuscitada. Mas, teve essa especulação justamente porque o Grêmio busca um centroavante. E o Juan de Neno, se você for ver, né? O último jogo dele ainda foi no Campeonato Mineiro. Não, no Campeonato Mineiro, a final, 3x1 para o Atlético. E, aí, depois, ele jogou aquele empate em 3x3 contra o Alianza, né? Que ele se lesiona. Podia nem ter jogado, né? Nossa, que resultado terrível. Mas, jogou aquela partida, se lesionou, teve um incômodo. E, aí, depois que foi visto, né? Que teria essa cirurgia lá no dia 4 de abril. É, não, dia 11 de abril. Então, tem aí um pouco mais de dois meses que ele não entra em campo com a camisa do Cruzeiro. Vai ficar aí quase quatro meses no total. Mas, espero que volte. Que, sem dúvidas, tem muito potencial. 14 jogos no ano. 5 gols marcados. Se ele saísse para o Grêmio, você gostaria? Olha, sinceramente, não, tá? Mesmo que o Cruzeiro contratou o Caio Jorge. Tem o Lautaro Dias que pode jogar como um falso 9. Apesar de que eu não gostaria. Eu acho que o Caio Jorge, o Juan de Neno e o Rafa Silva, que são as opções de hoje para o clube. Mas, o Juan de Neno, eu vejo que, dependendo, não ficaria nada surpreso se ele fosse o titular e o Caio Jorge jogasse pelo lado. Ou, por exemplo, entrasse no segundo tempo. Porque é um centroavante com características únicas no elenco do Cruzeiro. O Caio Jorge diria que ele tem mais movimentação. Até a altura, né? Faz diferença. O Dineno tem 1,85. O Caio Jorge tem, se eu não estiver enganado, 1,80 ou 1,77. Eu esqueci aqui agora. Mas, o Juan de Neno é mais alto. Então, dependendo da característica de jogo do Seabra, Eu acho ainda que o Dineno pode ser uma baita opção para o decorrer desse ano. Vale lembrar que, no ano passado, ele não foi muito bem pelo Pumas. Porém, se você ver os números recentes, tipo de 2022, 2021, pelo Pumas do México, era sempre uma média de 17 a 20 gols por temporada. Por exemplo, em 2019, pelo Deportivo Cali, 27 gols. 2022, pelo Pumas, foram, no ano, um pouco mais de 17 gols marcados também. Então, é um jogador que chama muita atenção. E, apesar dessa especulação, ou qualquer outra história envolvendo um atacante, não acho que vai ter essa sua saída. Vale lembrar também que o contrato dele com o Cruzeiro não é curto. Vai até o final da próxima temporada, pelo que eu vi aqui, até o final de 2025. E, dependendo se ele tiver um bom desempenho, quem sabe o Cruzeiro não possa até renovar esse seu contrato. Enfim, acho que tem muito ainda para jogar. Não acho que deve sair tão cedo da equipe do Cruzeiro. E eu gosto muito do Dineno. Você também gosta do jogador ou discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade. outras sugestões de conteúdos que eu trouxe recentemente aqui no canal vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu!